Emprezado vestibulando, eu sou o Leandro Bagari, reitor da Universidade Estadual de Maringá, a nossa UEM. Passo aqui para te desejar uma excelente prova em nosso, uma excelente prova no nosso vestibular, domingo agora, e te dizer que estamos de portas abertas em uma das melhores universidades públicas do nosso país para recebê-lo no nosso próximo ano letivo. Muito obrigado e tenha uma excelente prova.